Fechou Bom, Thiago Tá ao vivo Primeiro prazer, obrigado Sempre bom te ver, te reencontrar Prazer enorme Tá aqui pra conversar um pouquinho com você E principalmente contar Contar a tua história, muita gente que tá aqui Como eu te falei agora, muitos pais Vários treinadores que seguramente Te conhecem, conhecem a tua trajetória Mas a maioria dos pais aqui Ouviu falar de você, leu sobre você Assistiu você, mas não sabe Muito do que aconteceu com você Então eu acho que é uma oportunidade bem bacana de Você contar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho De tudo que você viveu e principalmente do que Você aprendeu dentro de uma coda de tênis Bem-vindo, Thiago, prazer Boa noite, pessoal Boa noite, Silvão Primeiramente, muito obrigado pelo convite Eu sempre fico Muito feliz Porque a gente sempre teve Um relacionamento muito legal Principalmente ali no início Da nossa trajetória A gente teve um episódio Muito marcante assim na minha vida Que foi a minha Minha primeira viagem internacional Jogando tênis Diga-se de passagem Com 12 anos, né Isso vai entrar muito no tema Que a gente vai conversar um pouquinho hoje Que é O quão precoce O quão precoce é É o nosso É o nosso esporte Né E a gente foi pra Quito ali O Silvão era nosso capitão Da equipe sul-americana De 12 anos E foi uma coisa que me marcou muito E sempre depois desse Desse evento A gente Se encontrava E o Silvio é uma pessoa que Reconhece do nosso Esporte como ninguém E além disso Contribui muito pra Formação pessoal Dos treinadores Dos pais E dos jovens Que estão Nesse esporte Tão bonito Então eu fico muito feliz De poder Contribuir com um pouquinho Aqui da Da minha história Na presença aí do Silvio Mas Silvio Seu fone tá falhando um pouquinho Tiago Não sei Agora Agora eu acho que foi Mas entrando aí um pouquinho No nosso assunto Pra turma me conhecer Um pouquinho melhor Eu turma Fui Número um do mundo Juvenil Na verdade Um pouco antes disso Inclusive Eu tive resultados Nos torneios De 12 14 Não diria nem 16 anos Porque com 16 anos Realmente eu já Eu já tinha resultados Muito exprecios No No ITF Mas Dos 12 Aos 14 anos Eu tive uma carreira Muito Muito exitosa Ganhei Alguns torneios Conhecidos Como Ed Re Muito próximo De ganhar O Orange Ball Os torneios Aqui no Brasil Banal Ball E Gerdau Também tive a oportunidade De De ganhar E Com 15 anos Comecei a minha A minha Trajetória No circuito No ITF Relativamente Precoce Tive resultados Muito expressivos No Juvenil Silvio Já com 16 anos Então No meu segundo ano De 16 anos Eu já Já joguei todos Os grandes lances Com a Sessão Oro Australia Open Fiz Quarta de final No ST Open Muito próximo De ganhar O ST Open Já com 16 anos Perdi para o Bernard Tome Nas quartas de final Que acabou Sendo campeão Daquele ano No meu primeiro ano De 18 anos Quando eu ainda Tinha 16 anos Eu ganhei O Australian Open Em janeiro Eu completei 17 anos No dia da final Logo depois Do meu título Do Australia Open Eu me tornei Número um do mundo Juvenil Naquele ano ainda Eu joguei Os outros Grandes Lances Que tinham Muito próximo Também De ganhar Roland Garros Perdi Nas quartas de final Para o argentino Que acabou Se tornando campeão E aquele jogo Das quartas de final Até dito Por ele mesmo Era o jogo Mais difícil Do torneio Então Resumindo Assim um pouco A minha carreira Como juvenil Não poderia ser melhor Eu acredito Que deve ter sido Aí uma Uma carreira Muito Muito expressiva Até para referências De garotos De outros torneios De outros países E Aquilo Tinha Aquilo proporcionava Todo um aspecto positivo De trazer Muita motivação De trazer referências Realmente Para mim De que Aquilo que eu estava fazendo Era o caminho Correto Eu tinha Eu tinha realmente Dados Numéricos De que Eu iria Seguir em frente A ter Uma transição Para o profissional Muito exitosa Mas Realmente O lado negativo Que aquilo tudo Me trouxe Realmente Uma carga Emocional Muito pesada Uma carga Realmente De Cobrança Mesmo Pessoal Até pelo meu perfil Muito forte E Aliado a isso Também Eu tive Uma transição Para o profissional Bastante Conturbada Na verdade Os primeiros Meses Dessa transição Ali entre Dezessete E dezoito Anos Foi uma transição Que Seguiu O ritmo Daqueles torneios Juvenis Que eu vinha tendo Eu tive Eu tive A oportunidade De alcançar A final De um Challenger Ainda com Ainda com Dezoito anos Tinha resultados Expressivos Também Em torneios Futures Alcancei Ali o ranking Com dezoito anos De trezentos Se eu não me engano Trezentos e cinquenta Ou trezentos e setenta Algo assim Mas Logo Nos anos Seguintes Eu tive Alguns Problemas físicos Bastante Importantes E Especificamente Um mais Um mais Importante Que foi Uma pulbalgia Uma fratura No pulvis For estresse E aquilo Me acompanhava Durante um bom tempo Nessa Nessa minha Trajetória Dessa transição Principalmente E Esse aspecto físico Junto com Junto com todo esse aspecto emocional De De Não me ver Progredindo Da forma Como eu imaginava Silvão Fez realmente Eu Revisar Muita coisa Ali Para o que Eu tomaria de decisão Nos próximos Nos próximos meses Mas aí eu acho Que a gente pode De repente Voltar aí Para você Para ver se você De repente Quer inserir alguma coisa Ainda nesse assunto E de repente Eu sigo aí Com os próximos Acontecimentos Bom Vamos lá Você já chegou Quase no final da história Mas vamos lá Vamos agora Dar uma Meia dúzia de passos Para trás Você seguramente Não vai lembrar Mas Primeiro jogo Do confronto Do sul-americano Primeiro que A gente vai Do Brasil Para Quito Você lembra Da nossa viagem O que você lembra Da viagem Da viagem mesmo Você lembra Da viagem Do trajeto Lembro Lembro de Lembro de alguns episódios Daquela viagem Porque A gente estava Um dos integrantes Uma coisa que me marcou muito É que um dos integrantes Da nossa equipe Era o Vitor Galvão O Vitinho O famoso Vitinho Carioca Seu conterrâneo Da vacina Da vacina Você vai falar Teve a da vacina E depois teve A da autorização Que ele chegou Com um papel Tinha a necessidade De uma autorização Dos pais Na época E ele chegou Com a autorização De próprio punho Acho que foi o pai dele Na época Que fez Eu não lembro Do nome do pai dele Eu estava Autorizando Meu filho Já estava Assindo na mão E isso me marcou muito A gente tinha Que ter Tinha Comprovação Da vacina De febre amarela Que a gente precisava Para poder viajar Na América do Sul E aí ele levou O cartão de vacinação Do SUS Do serviço Enfim E levou Uma autorização De viagem Escrito a mão Com papel E lápis Dizendo Eu autorizo Meu filho a viajar E a gente teve Que ali no Galeão Aqui depois Na hora de embarcar Aqui no Rio E depois que a gente Chegou em Guarulhos A gente teve que fazer Tudo muito rápido A CBT agilizou tudo E só se foi possível Porque a gente tinha Uma conexão muito longa Para fazer Em Cumbica Em Guarulhos E é exatamente Esse o ponto Que eu estou te perguntando Porque a gente levou 24 horas Para sair do Brasil E chegar até Quito Que é um voo De 5 horas 4 horas e meia 5 horas Se você fizer um voo direto São Paulo Quito Mas a gente fez Uma conexão Depois a gente foi Até o Panamá Depois a gente Passou lá Dormindo no Panamá E voltou para Quito Então foi uma viagem De 24 horas Mas o ponto aqui Que eu queria voltar Que esse sim Me marcou Primeiro jogo nosso Do confronto Brasil Você lembra Contra quem foi Primeiro jogo Do sul-americano Primeiro jogo Sul-americano Eu lembro bem Foi contra Foi contra O time do Peru Exatamente E aí o que você fala Para mim Na virada de lado Do primeiro game Quando você vira Você senta do meu lado Na verdade você não senta Porque não pode sentar Foi no 1x0 Mas você passa por mim No 1x0 E o que você fala Para mim Você lembra Isso nunca mais Eu vou esquecer Na minha vida O que você falou Para mim Quando eu virei de lado Na primeira virada De lado Do primeiro jogo Do primeiro confronto Brasil e Peru O que você fala Para mim Você não lembra Cara Eu estava sofrendo Muito nesse jogo Eu lembro que era A diferença da altura Se me incomodou Um pouco É A gente chegou em cima Porque a gente Levorou tanto tempo Para chegar Que a gente chega No domingo à noite E jogamos no sorteio Saímos contra o Peru Que era o cabeça 1 No primeiro dia E você pegou O número 1 do Peru No primeiro jogo Então foi tudo muito Mas você passa por mim Você não vai lembrar Mas você passa por mim E fala Posso te pedir um favor? Não me fala nada Deixa eu falar Para você primeiro O que eu estou achando E você me diz Se você concorda ou não Você falou isso para mim Na virada de lado Do primeiro game E eu falei Que moleque é esse De 12 anos Que não quer ouvir O que eu tenho para falar Porque ele quer saber Se o que ele está pensando Tem a ver com o que eu estou pensando Então você queria Saber de mim Se o que você estava vendo Do jogo Era alguma coisa Que valia a pena Então você queria Me falar primeiro A sua imagem do jogo E se eu concordasse Tiago, beleza Isso aí Se eu não concordasse Eu te corrigia Mas você queria Me contar primeiro A tua visão do jogo E assim foi Durante o jogo inteiro E isso me marcou muito Porque nunca nenhum moleque De 12 anos Chegou para mim E falou assim Eu queria te falar primeiro O que eu estou vendo Para depois saber O que você está vendo Eu falei Cara, esse moleque é diferente Porque não é normal isso E assim foi durante o jogo E você falou isso para mim Não sei se você vai lembrar disso Mas Mas aquele senhor americano Foi incrível Aconteceu muito legal Deixa eu Deixa eu mudar de rede Deixa eu mudar de rede Aqui em casa Só um minutinho Que está travando Só um minutinho Deixa eu mudar aqui de rede Eu vou para outra rede Aproveitar que ele está trocando ali Para quem estiver assistindo Isso realmente foi uma coisa que Esse episódio me marcou muito Imaginar um moleque de 12 anos Pedindo para Antes de ouvir o que eu tinha para falar Ele me falar o que ele tinha na cabeça Para a gente poder debater Em cima da visão dele E a partir da visão dele A gente conversar durante o jogo Isso realmente foi uma coisa Que nunca tinha passado Eu nunca tinha passado por isso E sinceramente Nunca passei por isso de novo Foi a única vez que isso aconteceu Na minha vida Num jogo de tênis Com um menino tão novo A sua lembrança É muito importante A gente fazendo aí Talvez um paralelo Com o tênis O dia de hoje A gente talvez Tenha bastante dificuldade De ver Esse aspecto mental Que é tão importante Presente Em boa parte dos jogadores Então assim Quando a gente encontra Jogadores inteligentes Com nível de raciocínio Um pouco mais Um pouco mais maduro Isso contribui muito E assim Uma coisa que obviamente Me ajudava bastante E isso Eu tenho muito assim A agradecer ao meu pai Ele foi uma pessoa Que incentivava muito A minha cabeça Estar funcionando Estar nos torneios Desde os 10, 11, 12 anos Quando a gente estava Viajando para os torneios A gente Às vezes a gente tinha Muito tempo ocioso A família Os jogadores Eles costumam ficar no clube Às vezes Sem conseguir realmente Tornar aquele tempo produtivo E Muito por incentivo do meu pai Eu sempre tive o hábito De Desde novo Assim realmente Tentar estudar O máximo que eu conseguia Então levava sempre os livros Para os torneios Procurava aí Como você falou Nos tempos de aeroporto Realmente as esperas são longas Tempos de conexões Bastante longos E eu procurava assim Desenvolver Esse raciocínio Que realmente é tão importante Assim Para Para um esporte como o nosso Que demanda ali De decisões Tão rápidas Tão constantes E Tão complexas Então foi boa Essa sua lembrança Desse episódio Para a gente fazer Esse paralelo aí Com Com a turma Que está assistindo aí A gente É fundamental Seguindo a trajetória Que você colocou ali A gente tem essa fase Dos 12 anos E depois você foi Numa sequência Que você acabou Treinando Em sequência Com várias Várias pessoas Que foram muito importantes Na minha vida Inclusive pessoas Que eu Sempre fui muito amigo E inclusive treinei Então você teve Uma sequência Que passa pelo Chapecó Depois você tem Na sequência Tem Marcos Daniel Você tem Bocão Depois você tem Marcos Daniel E o Lahir Envolvido com tudo isso Ou seja Caras que Eu me envolvi muito Que fui muito amigo E trabalhei com todos eles Como é que foi A influência Desses caras Nessa sua Trajetória Nesse seu crescimento Nessa sua evolução Perfeito Silvio Primeiro assim Eu queria Deixar uma Uma mensagem Só Eu queria deixar Uma mensagem Que eu até falei Teve o evento Do Bruno Do Bruno Aqui em Maceió E aí Em um dos Em um dos momentos Lá da clínica Eles pediram Para eu deixar Uma mensagem Ali no final Da clínica E dentre outras Mensagens Que eu deixei Eu fiz bastante Questão De deixar Uma mensagem Relacionada A importância Do treinador Na formação Pessoal E profissional De um atleta Eu costumo Brincar Que Assim A gente Já nessa fase De 13 14 anos Talvez A gente já Passava Pelo menos No meu caso Assim Que tinha uma Dificuldade geográfica De morar Numa cidade Como Maceió Bem distante Eu talvez Passasse Mais tempo Com os treinadores Do que com a própria Família E esse período Realmente Dessa idade Que a gente Começa Essa trajetória É uma É uma fase Bastante importante É a fase Realmente Da formação Dos pensamentos Dos valores É E Todas essas pessoas Aí que você falou Que me acompanharam Ali dos 13 14 anos Até os 20 21 anos Foram pessoas Assim Fundamentais Eu Sempre que tenho A oportunidade Agradeço muito E falo Dessa importância Realmente Desses ensinamentos Dessa formação Como realmente De fato Segundo os pais A gente A gente Presencia muito O Alcaraz Dando esse Esse tipo De depoimento Sempre fazendo Essa menção Ao Ferreiro Que é uma pessoa Realmente que Teve esse vínculo Com ele Muito intenso Muito Muito próximo E A gente tem Um outro exemplo Talvez mais próximo Da gente Que é o exemplo Do Do Guga Com o Larri Que talvez tenha sido Um pouco mais acentuado Pela perda precoce Do pai do Guga Mas voltando Aqui um pouquinho Para Para o Para essa trajetória Foi uma trajetória Que iniciou Com o Chapecó Carlos Chabalgoite Saudoso Estou com Realmente saudades Dele Porque faz muito tempo Que eu não Que eu não Vejo Mas é Uma pessoa Que Foi assim Crucial Nesse início Silvião Tinha um relacionamento Com a minha família Muito importante Porque Logo com 13 14 anos Eu realmente Tinha muita dificuldade De me De me manter Aqui em Maceió E ao mesmo tempo Que isso acontecia Os meus pais Também tinham Muita dificuldade De que eu saísse De Maceió Então Essa confiança Que aconteceu De forma mútua Entre a minha família E o Chapecó Foi assim Uma coisa Fundamental Foi uma coisa Muito intensa O Chapecó Me acolheu Na casa dele Né Os meus primeiros Meses Com o Chapecó Eu ainda Ele ainda morava Em São Paulo E ele me recebia Na casa dele Lá em Lá em São Paulo E aí No segundo ano Na etapa final Ali do nosso relacionamento A família inteira Se mudou pra Brasília Né E ele continuou Me recebendo Na casa dele Na época Ele tinha uma Ele tinha um filhinho pequeno Que eu acho que é o Pedro Né Que tá jogando muito bem agora E ele tinha uma filhinha pequena Que tinha acabado de nascer Se eu não me engano Que é a Fernanda Fernanda É isso A Fernanda Tinha acabado de nascer Então ele me colocou Pra dentro da casa Com um recém-nascido E um filhinho pequeno Né Então A Gabi já era mais velha Um pouquinho Ah, ele tem uma terceira E a Gabi já era um pouco mais velha É isso Então ele me colocou Assim pra dentro de casa Me cuidou realmente Como Como filho Eu era um integrante da família É Com 14 Pra 15 anos É A gente A gente deu Um Uma Uma mudada Nos panoramas De futuro É A gente Procurou muito Esse local Pra onde Eu ia dar o próximo passo Essa história É bem interessante Porque Dentre os locais Realmente Que eu tava estudando E Depois que a gente Encerrou esse relacionamento Com o Chapecó Foi realmente Estudos De sair do país No Brasil No Brasil Tinha alguns centros De treinamento Tinha o Tinha o Estudo tênis Na época Tinha É Eu acho que Um centro No Rio Grande do Sul Tinha no Rio de Janeiro Também a equipe Do Acho que a equipe Na época ainda Da Amil Que o O Pardal Coordenava Mas o que realmente Foi determinante Pra minha ida Pra academia Do Larri Passos Foi O relacionamento Que se iniciou Através de uma empresa Chamada Octagon Era uma empresa De agenciamento De Jogadores É No final Da minha trajetória Com o Chapecó Eu Joguei Torneios Nos Estados Unidos E fui muito bem Muito bem sucedido Ali aqueles torneios Do Ed Heer Orange Ball E Você ganhou o Ed Heer E fez semi do Orange Não foi isso? Isso Exatamente E É Ali houve O início Contratual Com a Octagon É A Octagon Ainda era a empresa Que estava com o Guga Na época O Guga Estava se aposentando E A pessoa direta Que estava Se relacionando Comigo Ainda no princípio Era uma pessoa Chamada Jorge Salkett Era Que está lá até hoje Que está lá até hoje Inclusive Eu até vi ele na Viu ele na televisão Sim Hoje ele está com Ele cuida do Thiago O Thiago Wilde Pronto Ele está com o Thiago Eu não sabia que ele estava Com o Thiago Wilde Mas vi ele na televisão Vi esses dias Ele estava num jogo Acho que do Grigo Que sempre foi O Grigo Dimitrov Sempre foi jogador deles E acabei vendo ele na televisão Então o Jorge Foi peça fundamental Para fazer essa ponte Com a Academia do Larri E foi quando Iniciou a minha trajetória Na Academia do Larri Mais fortemente O meu relacionamento Ele acontecia Com o Marcos Barbosa Nos primeiros anos Com o Bocão O Larri ainda estava No circuito profissional Obviamente que com o Guga No começo Depois ele treinou Alguns outros profissionais Obviamente que O relacionamento Era também com o Larri Mas o Bocão Do Australian Open Das outras torneios Agora Espera aí Tiago Vou te interromper aqui Porque essa tem que interromper O que aconteceu nos torneios Antes do Australian Open Você foi muito bem Você jogou muito bem Poxa cara Você Vamos lá Vamos aí Você começou já A gente trazer aqui Eu gosto muito De nesses bate-papos Assim fazer Eu acho que é a conversa Mais para frente Mas eu gosto muito De fazer esses paralelos Com a vida Fora do tênis Mas aí você já trouxe O primeiro Eu tive Bom A gente tem que dizer E não pode Passar a mão Em dizer Para os pais E para os treinadores Que estão nos assistindo Que O jogador de tênis Muito provavelmente Vai perder Todas as semanas Esse é o segredo Você não conta para ninguém Se você não for O Federer Ou o Nadal Ou o Djokovic Muito provavelmente Você vai perder Pelo menos uma vez Por semana E nesse caso Antes do Australia Open Eu perdi duas Porque Eu fui jogar um torneio Silvão Na Austrália Que era um torneio Preparatório Um torneio G1 Na época Eu chamava de G1 E cara Esses torneios De começo de ano São complicados Porque Você ainda sem ritmo Você está ali Numa pré-temporada E depois Você viaja Para o outro lado do mundo Então Para o brasileiro Realmente Essa transição É muito Para mim Foi muito difícil Toda essa adaptação Com o clima Com o fuso horário Foi bem complicado E eu me lembro Que eu perdi Primeira rodada Assim Com muita dificuldade De jogar E Até para ajudar Nesse ritmo Eles fazem lá Uma coisa bem interessante Que é um torneio De consolação É para consolar Os perdedores Só te deixaram Só te deixaram Pior ainda Porque você foi Foi tentar ser consolado E tomou outro pó Foram tentar me consolar E piorou a situação E Perdi também No torneio Consolação E Bom Dado esses acontecimentos Cheguei Com Cheguei Para 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 jogar os torneios Para jogar O Australia Open Com Com as piores Sensações Possíveis Existia uma grande Expectativa Dos meus Patrocinadores Da própria Octagon Por ter feito Quartas de final No S Open Ainda com 16 anos Existia uma expectativa Bastante grande Obviamente Que eu também Colocava essa expectativa Para mim E o primeiro O primeiro Jogo No Australia Open Eu ganhei aquele jogo Realmente Por um acaso Foi uma situação Totalmente Totalmente Atípica O jogo Estava perdido No No Meio do terceiro set Já Estava com cãibra O Esse ano Que eu ganhei Era realmente Temperaturas De 38 39 graus Se fosse Se fosse Com a regra de hoje Teria interrompido Isso Na época Não tinha interrupção Então Assim Foi uma vitória Bem sofrida Mas eu já vi Isso acontecer E você Deve ter visto Mais vezes Do que eu Acontecimentos De primeiras rodadas Bem difíceis E que aquilo Realmente É o portão Para as coisas Se abrirem E para Para se soltar Realmente A tensão Sair E Realmente O meu nível De jogo Foi gradativo À medida Que as rodadas Iam passando E agora O treino da chuva Foi antes desse jogo Ou foi depois E aí Cara Foi muito interessante Porque Quando eu Quando eu Perdi Nesse torneio Consolação Silvão Eu tinha ali Basicamente Uma semana A dez dias Até chegar O meu primeiro jogo Em Melbourne Que era a primeira semana Do profissional Que você não jogaria Exatamente Então era o finalzinho Ali desse torneio E mais a primeira Do profissional Que eu estava Estava realmente Sem jogar E aí A gente fez um pacto Eu e o Bocão A gente Sentou assim E falou Cara Ah Ainda tem uma história Legal para te falar O nosso visto Para a Austrália Não ia sair O visto Nosso Para a Austrália Saiu no dia Da viagem A gente Depois Eu conto essa história Com mais calma Mas A gente foi fazer um pacto E o Bocão A gente sentou E falou Cara Não viemos Do outro lado Do mundo Para Para jogar Esse tênis Que a gente está jogando Vamos fazer Tudo que a gente consegue Vamos dar Nossa vida Aqui nesses dez dias E vamos fazer Coisa que a gente Nunca fez Para chegar em Melbourne O mais preparado possível Então eu estava precisando De hora de quadro Eu realmente estava Sem ritmo Estava precisando Me adaptar As condições E aí Quanto mais hora de quadro A gente conseguia Ficar Obviamente que dentro De um De um bom senso A gente ficava E teve um dia Que choveu muito E a gente falou Cara Não vamos parar O treino não Vamos continuar E a gente continuou Fazendo drio na chuva E aquilo Foi Foi assim Gasolina Para os momentos Difíceis Que estavam vindo Eu sempre lembrava Desses acontecimentos E nos momentos Difíceis Eu sempre Realmente fazia Essa lembrança De que eu tinha Sofrido mais Do que os outros E talvez Merecia um pouco mais O Bocão me contou Essa história Eu sabia dela Contada por ele Você nunca me contou Mas ele já tinha Me contado essa história Por isso que eu te perguntei Aqui para você colocar É isso mesmo É isso mesmo E Na nossa vida Não é diferente A gente tem que Essa resiliência Silvão Que o esporte Nos traz Essa Essa condição Disciplinar De realmente Aprender a sofrer De Ter esses momentos Difíceis E conseguir Viver E passar por isso É uma coisa Que Cara Outra coisa Outra formação Pessoal Não consegue trazer De forma tão clara Como o esporte traz Em cima disso Exatamente em cima disso Em que momento Você eu acho Que amadureceu Muito mais cedo Sempre Mas em que momento Você entendeu Que essa dor Que esse sofrimento Te trariam Um fortalecimento Que seria benéfico Para você Quando você estivesse jogando Quando que você teve Esse entendimento Que esse sofrimento De ficar na chuva Treinando Para ficar mais tempo Isso te fortaleceria E seria benéfico E você tiraria Aproveito disso Quando que você acha Que isso aí começou A fazer sentido Na tua cabeça É Bom Silvio Eu diria Que não existe Pelo menos Das pessoas Que realmente Eu convivi E aí realmente Tive a oportunidade De conviver Também com outros Jogadores Que tiveram Essa mesma experiência Talvez Talvez seja A principal Característica Do Larri E obviamente Que o Bocão Incorporou muito Essa característica Não existe Outra característica Mais forte Do Larri Que não Essa de Fortalecer O lado mental E esse Fortalecer O lado mental Com o Aprendizado Do sofrimento É uma coisa Que Fez parte Da vida Do Larri E do Guga E eles conseguem Transmitir isso Muito bem Para 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 os seus Jogadores Eu 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 falo Muito Assim Do Do próprio Tio Do Nadal Que ele faz Também muito Essa comparação De Dizer Que o grande Diferencial Assim Do atleta E hoje Eu trago isso Para a minha vida Como 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 empresário Silvão Da diferença Realmente De saber Sofrer Gostar De sofrer E entender Que a satisfação Não pode Estar apenas Na chegada Tem que estar Também no caminho Porque realmente Se a gente Não tiver Prazer Nessa luta Nesse Nesse dia a dia Nessas dificuldades E só deixar Para realmente Ter o prazer Quando acontecer De ganhar um torneio Isso acontece De forma muito Esporádica Acontece de forma Muito rara E a vida Da pessoa Vai passar A ser um martírio Então Aprender Gostar E ter Satisfação De viver Bem Com os momentos Difíceis Seja no tênis Ou seja Na vida Foi uma das Uma das coisas Que eu mais aprendi Assim com Com o Larri E com Logo depois Com o Bocão Assim Então Imagina Se a gente For deixar Para Eu hoje Construo Eu não sei se eu falei Mas hoje Eu construo Edifício A gente tem uma Empresa de Incorporação Imobiliária Então Imagina se eu fosse Deixar para ter prazer Só quando o prédio Ficasse pronto E durante aqueles Três Quatro anos De construção Eu tivesse sempre Imaginando Lá na frente Ou não vivendo O momento presente De forma satisfatória É a mesma coisa Que acontece No esporte Então Aqueles treinos Na chuva Aqueles momentos De Vomitando Nos treinos De realmente A pressão Caindo Eram coisas Que Poxa É muito doloroso Mas me trazia Assim uma satisfação De que Eu estava no caminho certo E essa analogia Que você fez Eu acho que ela é perfeita Porque eu imagino Eu nunca acompanhei Uma obra de perto Mas Eu imagino Três Inclusive o Pepe Está nessa também Lembra do Pepe? Lembro demais O Pepe também Está incorporando Subindo com o pai dele Subindo o prédio Está fazendo Um empreendimento Em Maraú Agora Aí pertinho de você E essa analogia Ela tem muito a ver Porque Imagino que Três, quatro anos Você viva Problemas Problemas De aprovação Na prefeitura Problemas De alguma coisa Que Quem está entregando Fornecimento de material Não chega E teve um problema Ou seja Você passa quatro anos Resolvendo o problema Para depois ter a alegria De entregar E pegar a chave E botar na mão E entregar a chave Na mão do comprador Que é a melhor parte Você entrega Ou seja Mas o trajeto Dos quatro anos Imagino que Todo dia Tem um problema Diferente Exatamente Que todo dia Você se prepara Para fazer Chegar no torneio Para jogar Que todo mundo Gosta de jogar Agora Se você não tem O prazer Da preparação Dificilmente Você vai conseguir Ter a alegria Da vitória Porque não tem jeito Você não tem como pular Você não pula Essa etapa E no teu caso Eu acho que é maior ainda Porque são quatro anos Às vezes você faz Uma preparação Para um torneio Você se prepara E vai O torneio está ali Depende daqui a um mês Dois meses Mas no teu caso São três, quatro anos Dependendo do tamanho Do princípio Exatamente Isso mesmo Silvão E na verdade Os momentos Digamos assim De glória Eles são mais repentinos Do que a Do que a trajetória Então você pega Ali várias semanas Se preparando Para ganhar um torneio Você ganhou um torneio No domingo Na terça-feira Você tem outra Outra etapa Para ser superado Outro torneio Então A satisfação Realmente tem que estar Tem que estar no dia-a-dia Tem que estar no dia-a-dia Se não tiver no dia-a-dia Só na expectativa Realmente De que algo Algo bom vai acontecer Acaba realmente Se tornando Uma coisa Isso Você acabou de falar Agora Teu chará O Thiago acabou de ganhar O Challenge Campinas Ontem Resultado Muito bacana Primeiro título dele Ganho no Brasil Entrevista Tudo mais Que tinha que fazer Vou E hoje já está treinando Em Buenos Aires Porque tem um jogo amanhã E que todo mundo Vai querer Estar em cima dele Pois é E acabou Acabou Já não tem Não tem tempo de comemorar Não tem tempo para nada Exatamente Exatamente Silvão É isso mesmo Vamos lá Você falou da trajetória Ali você Ganha O Australian Open Você vira o número do mundo Antes do Australian Open Ou você ganha e vira o número do mundo Um pouquinho depois Eu ganhei Porque eu ganhei Assim eu ainda estava Eu acho que 10, 12 do mundo Então eu precisei ganhar E nos meses seguintes Teve uma combinaçãozinha de resultados Muita gente perdeu o ponto Você fez Eu ganhei E fui para terceiro Eu acho Ganhei Fiquei em terceiro Depois segundo E aí realmente O que estava em primeiro Defendi uns pontos Aí eu fui para primeiro Acho que foi dois meses depois Tá Esse ano Depois na sequência Você ainda joga mais juvenil Ou você vai profissional Ou você mistura Eu jogo Joguei meu melhor torneio Como juvenil ainda Em Roland Garros Foi sem dúvida Assim o torneio Que eu melhor me preparei Tinha Poxa As principais energias E estar ali Com Com pessoas Que tinham vivido Grandes momentos Naquele complexo Vinha Sendo O jogador Mais Mais respeitado E mais temido Do circuito É É As primeiras Aí foi uma sensação Totalmente diferente Da Da Do Australia Open Na verdade Era Aquela sensação Que o Google Costuma dizer que tinha Que é A sensação Que não ia perder E eu estava Com essa sensação Toda vez que eu entrava Em quadra Mas Chegou Nas quartas de final Cara Encontrei Um Encontrei um argentino Que Veio a se tornar O campeão E Também Número 1 do mundo Acabou Não se tornando Top 100 Mas Bom Foi a semana dele Era o Augustin Velote Argentino Jogo Muito Muito Difícil Jogo das Clases de final Ele ganhou Jogos da Semi Da final Acho que Com uma Tranquilidade maior Até falei com ele Esses dias Ele comentando Desse jogo E Bom Foi Com certeza Aquele sabor De que podia ter ganho Mas foi um Excelente torneio Também O Wimbledon Eu não Eu não Na verdade Eu joguei muito bem Perdi nas oitavas De final Perdi Para o Australiano E realmente Capuete de grama Mas também Não era favorito Tinha Uma turma Quem ganhou Nesse ano Foi o Fuxovics É um cara Que joga muito bem Na grama Ele já rasgava A camisa Quando ganhava o jogo Ainda não E no S-Open Acho que Eu perdi Eu não estou Lembrando agora Se foi nas oitavas Ou nas quartas Mas assim Sempre estava Sempre estava Na fita ali Era sempre um dos Um dos favoritos Obviamente Com exceção da grama Mas joguei Terminei Terminei os quatro Grandes Lans Naquele ano Então joguei todos Os Grandes Lans Duas vezes Com exceção Da Australia Open Que eu joguei um só É E aí Começa o profissional Né Em cima Do que você fez No Juvenil Você sempre foi um cara Eu sempre Considerei você Muito acima Da média Na média mental Da molecada Da tua idade Comparando ali Com a molecada Desde os 12 anos Da tua geração Que o sul-americano ali Foi o Pikachu O Vitor Aí tinha o Pedrinho Dumont O Vitor Pinheiro Enfim A geração de vocês Você sempre estava Num nível acima Até de conversar De assunto Das coisas que você falava Quando você entra No profissional Você acha que Essa tua maturidade Esse teu amadurecimento Te ajudou a entrar No profissional? Com certeza Silvio Inclusive como eu estava falando O meu primeiro ano Inclusive Dessa transição Para o profissional Foi um ano Espetacular Eu tive ali Um ranking De 300 e pouco Já com 18 anos Então era um ranking Muito expressivo Eu fiz uma final De challenge Já com 18 anos Fiz algumas Semifinais Ou finais De futures também Jogou dupla com o Guga? Eu joguei a dupla Com o Guga Um pouquinho antes Ainda tinha 16 Acho que foi No ano da aposentadoria dele Foi em Florenta Foi no Costão Num challenge No Costão Cara Foi assim O lado emocional O lado Assim Da cabeça Sempre me ajudou A tomar as melhores decisões E depois Eu vou falar um pouquinho Da minha decisão De parar Mas por outro lado Assim Na minha transição Para o profissional Eu senti muito Muito assim O aspecto físico Sabe Silvão? O circuito realmente Já vinha se tornando Muito forte Você Poxa Vai realmente Para a jaula Com os leões A gente não tem noção Da quantidade De gente Jogando bem Tênis no mundo Você chega para jogar Os futures Challenge Na Europa São Dezenas De jogadores Jogando muito bem E obviamente Chega a um Certo estágio Que se você Não é um Sverev Não é um Sitsipas E não Desponta E não faz Essa transição Acontecer Você realmente Permanece Ali naquela Naquele limbo Que eu chamo Que é o Sub-tenis A gente pode falar Disso aí um pouquinho Mais para frente Mas esses torneios De transição Realmente tem condições Muito diferentes Dessas que a gente Vê na televisão Você acha que ficar ali Future Challenge Há muito tempo Seguramente te atrasa Te segura E te puxa para baixo Totalmente É um ambiente Totalmente Assim É Como é que eu posso dizer Não saudável Eu ia falar Eu ia falar depressivo É É importante Assim que eu diga isso Para os pais Eu não sei se tem muito pai Assistindo a gente Mas é muito importante Isso aí é uma coisa Pública Está vindo à tona E o Djokovic Tem batido muito Nessa tecla E hoje É infinitamente melhor Do que era Na minha época Você imagina na minha E na sua Não se falo Na sua Não se falo É um esporte Que infelizmente Muito pouca gente Consegue sobreviver Do tênis Então Você está ali Anos Naqueles torneios Entre field E challenges Que Você não consegue Se reconhecer Como um profissional Daquele esporte Que você não é Ali é tipo Uma escravidão Você fica escravo Daquilo ali E você fica rodando 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 Você paga Você está ali Meio que vendendo O almoço Para pagar o jantar É mais ou menos Por aí E vai levando Mais ou menos Por aí Então Obviamente Que o jogador Que está ganhando Challenge O jogador Que está realmente Entre os 100 Talvez 120 Do mundo Tem uma Realidade mais Favorável Mas essa Transição Para o profissional Foi um Momento Onde Talvez Eu tive Algumas dificuldades Do meu físico Acompanhar O meu jogo E a minha cabeça Talvez A gente Os três Não estavam Em estágios Digamos Iguais Mas mesmo Até por um aspecto Mesmo Natural Genético Talvez Eu Tinha uma dificuldade Realmente mesmo Natural Que não se mostrava Como uma deficiência No juvenil Porque realmente No juvenil Eu era bem menos Demandado Nesse aspecto Do que realmente Na transição No juvenil Os jogadores Não sabiam Explorar a sua deficiência Mais ou menos Perfeito Exatamente E aí Realmente Como Talvez no juvenil O lado Técnico E o mental Meu Se sobressaia Mais facilmente Eu tive Essa dificuldade Mas cara Vou ser sincero Silvão Eu Fiquei ali Entre os 300 400 Inclusive Eu acho Que eu parei De jogar Vou até Puxar Esse dado Mas eu acho Que eu parei De jogar Ali Ainda estava Entre os 400 E Talvez a minha Decisão Pela parada Tenha sido Muito mais Pessoal Do que O próprio Nível de Tênis Mesmo Eu acho Talvez 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 Tinha Nível De tênis Olha O dogão Talvez Eu ainda Tinha Nível De tênis Associado A tempo De Tentativa Talvez Eu ainda Tivesse Alguns Anos De Talvez De tentar Mas A decisão Realmente Foi bem Pessoal Posso falar Disso aí Um pouquinho Mais pra frente Não Não Podemos Falar Agora Que idade Você tinha Exatamente Bom Silvão Eu parei Com 21 Entre 21 E 22 Acho que foi um pouquinho Antes de eu fazer 22 O O Aspecto Pessoal E de Satisfação De realização Profissional Realmente Tomou Conta De mim Naquele Sentido Tudo isso Que você falou Dos meus Aspectos Diferenciais Dos 12 Anos Do aspecto Mental Vieram À tona Aquele Momento Começaram A vir Fleches Pra mim Em torneios E eu confesso Pra você Que no ano Que eu parei Inclusive De jogar Eu tinha ganho Future Eu tinha ganho Future Na Europa Eu tinha ganho Future Na Turquia Mas realmente Quando Eu me Posicionava E fazia Exercícios De De prospecção De vida Do que Realmente Eu enxergava Pra minha Carreira Pessoal E profissional Num futuro De médio E longo Prazo Eu Entendia Que o esforço Que tava Se fazendo Era Desproporcional As chances De êxito Você chegava A comparar Por exemplo Os outros meninos Que você jogou De igual Pra igual E ganhou Ali no final Do juvenil E aonde eles estavam Nesse momento E aonde você tava E você se comparou Você colocou isso Também como parâmetro Acontece Naturalmente Isso daí Vai acontecer Com qualquer Jogador Que Que foi juvenil Como eu E E não entrou ali Entre os 100 Entre os 50 Essa comparação Sempre vai existir Obviamente Que Não são Muitas pessoas Que entram Entre os top 50 Né Essa Esse Esse filtro Que o tênis Demanda Realmente De De ser um esporte Muito seletivo Faz com que Realmente Poucas pessoas Consigam Furar essa barreira De onde eu Cheguei De onde eu queria chegar Que era entre os 50 Do mundo Foram poucas pessoas Mas Entre essas pessoas Que chegaram lá Eu tinha resultados Superiores a eles No juvenil Diga-se de passagem Aqui alguns nomes Por exemplo Dominique Thin É O próprio Luca Puilli É O Jack Sock É Talvez aqui O próprio Schwartzman Né São pessoas Da minha geração E A minha carreira Como juvenil Foi infinitamente Superior A de todos esses Então Essa comparação Existe Mas Obviamente Que quando eu vi Entendeu Silvão Que eu Com 21 22 anos Estava 400 e poucos Do mundo Do mundo E esses jogadores Estavam 100 Ou 120 Ou 150 Realmente fazendo a transição De uma forma mais eficiente Eu entendi Que ali eu iria Realmente precisar De muito mais tempo Até pra que Até pra que A minha Formação física Se tornasse Realmente Capaz Eu iria levar Muito mais tempo Pra alcançar Aquilo ali Mas A frase Que eu Acho que Encaixa mais Pra minha decisão Foi que O esforço Que se faz A quantidade De coisa Que você Precisa Abdicar Ela é Realmente No meu caso Foi desproporcional As chances De retorno Obviamente Que o meu Objetivo A minha meta Não era ser um jogador 200 do mundo Nem 150 do mundo Era ser realmente Um jogador Entre os 50 do mundo Então Quando eu coloquei Tudo numa balança E aí Obviamente Que Eu fiz uma coisa Talvez um pouco Indo na linha Do que você comentou Lá no começo Do nosso live Mas eu fiz Eu Viajei Os últimos meses Com um treinador E fiz aí Um investimento De levar um psicólogo De levar uma pessoa Que tava trabalhando Essa minha tomada De decisão Pra que eu tomasse Essa decisão Sem nenhum arrependimento Futuro Então Viajei ali Um mês Com Com um psicólogo Uma pessoa Que eu vinha Realmente Fazendo treinamentos É uma pessoa Chamada Nivaldo Ele é de Florianópolis Uma pessoa Que foi Foi Muito indicada Pelo Marcos Daniel Foi a pessoa Que acompanhou O Marcos Daniel Sim Na carreira E essa pessoa Realmente me ajudou A fazer os diversos Exercícios Mentais Que eu precisava Pra realmente Entender Que aquilo Que eu tava sentindo Era realmente Uma decisão Que eu tomaria E não me arrependeria No futuro Que é exatamente Como eu me sinto hoje É E sempre me senti Depois que eu parei Na verdade Silvão Eu sempre enxergava E Principalmente nos primeiros meses Depois da parada Eu Eu sempre enxergava Que não ser um tenista Entre os 50 do mundo Seria Contra Seria Uma Decepção Pessoal Pra mim Por tudo Que eu tinha Construído E aquilo Seria Talvez Uma grande frustração Pra minha vida E Realmente Eu precisei De muita coragem Pra tomar aquela decisão Mas hoje Eu enxergo Assim O tênis Muito além disso Eu enxergo O tênis Como Uma escola Como uma Formação Eu diria que Quase que fundamental Pra Aí talvez o tênis Ou o esporte De um modo geral Quase fundamental Pra um jovem É E Cara Não me arrependo de nada Assim Que Que eu fiz Tudo que eu construí E tudo que eu vivenciei No tênis Mesmo hoje Eu não Não estando trabalhando Com tênis De forma direta Foi fundamental Pra Pra pessoa E pro profissional Que eu sou hoje Hoje eu costumo dizer Até pra minha esposa E pros meus pais Que Eu tenho uma filhinha De dois anos E vou ter um filhinho agora Vai nascer Entre dezembro e janeiro Eu costumo Eu costumo brincar com eles Que pra mim É Vivenciar um ambiente Obviamente Que preferencialmente De tênis É tão importante Quanto fazer uma faculdade Se não mais Entendeu Silvio Então Eu tenho uma frase Eu tenho uma frase Muito clara pra mim Que é Que eu falo muito pra pais Falo muito Pra pais de meninos E meninas que eu treinei E aqui também Que Se tudo der errado Numa quadra de tênis Pra quem vivenciou A trajetória de uma quadra Se tudo der errado Na quadra Você vai dar certo pra vida Isso pra mim é Claro Essa frase Talvez Essa frase Essa frase Que você falou agora Talvez sintetize Todo o nosso bate-papo Aqui Obviamente Eu poderia estar aqui Conversando com vocês Tendo sido Sendo o mundo 110 120 80 70 E talvez Essa conversa Seria a mesma É É isso que você falou Cara Eu não enxergo Assim Meus filhos Em outro ambiente Que não seja Um ambiente Do esporte Não precisa ser Num nível Talvez Que a gente foi Nem você Nem eu Nem Assim Um nível Talvez Dessa exigência Profissional Mas O ambiente Tá no meio É Com certeza Diminuindo As probabilidades De De a criança Do jovem Se vincular Com alguma coisa errada Pô Tá num esporte Que ensina Que disciplina Que dá Toda essa resiliência Que a gente conversou Aqui hoje Tá num esporte Que a palavra Do jogador Chega a valer mais Do que a do árbitro Né O árbitro Diz que foi Foi fora Se eu disser que foi boa A minha palavra Vale mais Do que a Do que a do árbitro Você tá num ambiente Que Pô Você é penalizado Por falar Sei lá Um palavrão Ou se comportar mal Então assim É um ambiente Que hoje Assim Eu vou trabalhar Pra que Pra que seja O ambiente Dos meus filhos E por último Assim até dizer Silvio Que a A gente nem comentou Aqui de uma outra Possibilidade Mas é importante Que se diga A probabilidade Que se aumenta muito De um jovem Ingressar Na universidade Dos Estados Unidos Né Que muito Provavelmente Não consegue Através Só das notas É muito difícil Né Você chegou A ter convite Foi É legal Essa história Também É importante Que eu diga Que Uma das Uma das Coisas Que eu Mais tinha Vontade De fazer Nos primeiros Meses Que eu parei De jogar Era fazer Essa tentativa Da Do ingresso Na Na universidade Dos Estados Unidos Tinha muito contato Tinha Tinha algumas Universidades Que eu tinha Também Afinidade Porque tinha Outros amigos Meus Já estudando Então eu tinha Algumas Que eu tinha Preferência Mas Um fator Especificamente Inviabilizou A minha Entrada Na universidade Que foi O fato De eu ter Contratos Profissionais Digamos assim Vigentes Tanto de patrocínio Como de agenciamento As universidades São muito rigorosas Com a restrição Desse Desse Tipo De Vínculo Profissional Você tinha Que estar limpo Contratualmente Né Você não podia Estar vinculado Exatamente E ainda tinha Ainda tinha Alguns contratos Para vencer Ainda tinha Algumas Recisões Para fazer Eu não sei Se vocês viram Teve até Uma história Interessante Agora De um americano Que teve que Abrir mão Do Price Money Agora no SE Open E tal Então eles são Bem rigorosos Nesses critérios Eu tinha Contratos De remuneração Também financeira Na época E Eles E como também Eu tinha Tido um alcance Eu era Um atleta Avisado As universidades Não quiseram Riscar Porque Para eles Era tipo Meio que Colocar tudo A perder Obviamente Que o preço Que eles iam pagar Era muito caro Você Você falou Uma coisa Que eu vou Voltar atrás Aqui A gente já está Caminhando para o final Eu sempre tento Ficar aqui Dentro de uma hora Para não ficar Nem cansativo E também a gente Ser bem objetivo Mas você falou Comentando E deu Alguns nomes De quem Ali na transição Acabou tendo Menos resultado Que você Mas chegou lá na frente Conseguiu ter resultado Superior a você Você consegue entender Hoje Olhando para trás Por que De jogadores Que no juvenil Não tiveram tanto sucesso Na carreira de juvenil Mas chegaram no profissional E conseguiram ir lá na frente Entrar no top 100 Você consegue identificar O porquê deles Não estou nem O porquê de você Não ter conseguido Mas o que que eles fizeram Que permitiu Que eles chegassem lá na frente E entrassem no top 100 Nessa relação de nomes Que você falou Silvio Cara São muitos São muitos fatores Existe Vamos lá Vamos Vamos Talvez Aqui dizer Talvez alguns mais importantes Obviamente Que É A lei Da A lei da Insistência Obviamente Que Que não tem erro Né Então assim Com certeza Foram pessoas que Insistiram Foram Realmente mais Insistentes Mas com certeza Tem também Todo o aspecto cultural O aspecto geográfico Que eu considero Talvez um dos mais importantes Mas o aspecto cultural De ter A A Facilidade De estar num país Onde se respira Aquele esporte Onde se tem Dentro de um raio De Talvez Vou dar o exemplo agora De Buenos Aires Tá Talvez você tá num raio De 10 quilômetros Com 20 30 jogadores No mesmo nível Que o seu Com os mesmos objetivos No dia a dia Lhe puxando Lhe motivando Tendo a troca De experiência Isso é Isso é a Isso é a Realidade De países como Argentina França Espanha Países pequenos Países culturalmente Muito forte É No tênis Isso Com um ponto Assim Fundamental E Um deles Também que eu considero Assim que pra mim Foi muito impactante Pesava muito Pesou muito Na minha decisão E eu acho que Talvez Se tivesse Num Um lado Num lado Diferente Talvez Pudesse Um caminho Um pouco Mais longo Era o fato Geográfico E A adaptação Disso Versus Família Então Minha característica Minha base Familiar Era muito Forte E Com 13 E com 13 anos Eu passei 10 anos Praticamente Vendo a minha Família Duas vezes Por ano Então Até porque A minha família É de Maceió E as semanas Que eu estava No Brasil Normalmente Normalmente Eu tinha que estar Em Santa Catarina Que pra mim É quase que Outro país Então Essa Dificuldade Geográfica Foi algo Que pesou Fortemente Pra mim O fato De estar 10 anos Vendo meus Pais E minha Família Duas Três Semanas Por ano Era algo Que me Sacrificou Muito Pesou Muito Pra Minha Vida O europeu Eu Eu Acho Que o Silvão Saiu Sim Silvão Continuando Então Eu Tive Vários Vários Exemplos De Passar meses Na Europa E dentro De uma Mesma Semana Aquele Tenista Francês Espanhol Italiano Ele Perdia Ia pra Casa E voltava Pra O próximo Torneio Então Esse Aspecto Geográfico Muito Importante E Assim Um Último Fator Que Talvez Que a Gente Possa Deixar De Recado Pra Os Pais Talvez Menos Preocupação E aí Eu Coloco A culpa Em mim Menos Preocupação Dos 13 14 Anos Até Os 17 Com Números Com Resultados E Talvez Mais Fazendo Pra Se Formar Aquele Jogador A Médio E Longo Prazo Obviamente Que Agora A gente Tá Falando Do Da Visão Pro Profissional Né Estamos Comparando Tiago Com Jogadores Que Entraram Ali Entre os 100 E 50 Do Mundo Então Eu Converso Muito Assim Com Com Pais De Atletas E Falou Relaxa Cabeça Menos Números Pouco Importa Se teu filho Vai Ganhar Torneio Com 12 13 Anos Obviamente Que É Bom O Indicador De Que O Filho Joga Bem Mas Mais Importante Do Que Isso É O Que Teu Filho Tá Fazendo Com A Parte Física É Que Tipo De exercício Que Ele Tá Fazendo Para Coordenação Motora Que Tipo De Treinador Que Tá Do Lado Dele O Que Que Essa Pessoa Pensa Quais São Os Valores Daquele Treinador Qual É O Caminho Que Tá Se Trilhando Para Um Para Um Médio Prazo Então É Com Certeza Aí Tem Tem Fatores Diversos E Bom Acho Que É Isso Bom Tiago Obrigado Pela Disponibilidade Obrigado Você Ter Atendido Tão Rápido Falou No Final De Semana Ser Rápida E Imediatamente Toupou Estar Aqui Conversando Falando Eu Acho Que A tua História Como Eu Falei Para o Gimeiro Ali No Início É Uma História Que Muita Gente Infelizmente Diria Que É Uma História Que Deu Errado E Para mim Talvez Seja Uma Das Histórias Que Mais Deu Certo Que Eu Já Presenciei De Perto Porque A Pessoa Que Você É A Pessoa Que Você Se Do Esporte E Do Quanto Você Se Envolveu Contente Para mim Você É O Melhor Exemplo De Que Se Tudo Der Errado Dentro da Quadra E Que Você Não Deu Porque Não Deu Ser Número Do Mundo Desculpa Não É Dar Errado Só Que Você Não Entrou 100 Do Mundo E Não Alcançou O Objetivo Principal Lá Trás Que Chegar 50 100 Do Mundo Mas Você Foi Bem Sucedido Dentro da Quadra E Você Hoje É Super Bem Sucedido Fora Da Quadra Como Gente Como Pessoa Então Para mim É O Exemplo Seguramente Eu falo Isso Com Da Da Tua Evolução Do Teu Crescimento E Só Lamento A gente Não Poder Se Encontrar Com Mais Frequência Mas Preciso Ir Mais Vezes Para O Rio O Rio Está Aqui Esperando Daqui A pouco Se Você Puder Vire Vai É um Prazer Te Encontrar Conhecer Tua Família Teus Filhos Que Você Siga Na Tua Trajetória Tão Bem Sucedida Fora Quanto Você Foi Dentro Da Quadra Parabéns Um abraço Tua Pai Que Eu Não Vejo Tua Pai Também Há muito tempo Vou Com Ele Para Rio Open Mais Uma vez Obrigado Pelo Convite Você Sintetizou Nessas Poucas Falas Que Você Fez Muito Que Eu Hoje Enxergo Do Tênis Que É A Formação Do Ser Humano E Eu Enxergo Também Exatamente Isso Que Você Falou Que Ser Bem Sucedido Ou Não Ali No Tênis É Um Número E Muito Além Disso Muito Acima Disso É A Pessoa Que Eu Me Tornei Ou Que Todas Outras Pessoas Se Tornaram Muito Por Conta Desse Esporte Que A Gente Tanto Amo Então O Recado Que Eu Posso Deixar É Esse Aí Deixem Seus Filhos De Forma Saudável Obviamente Nesse Ambiente O Máximo Que Conseguirem Exatamente Thiago Valeu Obrigado Um Abraço Obrigadão Qual É O Nome Do Menino Que Está Vindo José Valeu Thiago Um Abraço Tchau 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 Tchau